Apita o árbitro, rola a bola no Estádio Olímpico do Pará. Bola chega no Ribamar, tentou a devolução, ainda fica para o Pabani, na frente para o Kelvin, vai avançando o clube do Guilherme, Kelvin, chega a primeira marcação do Paissão e a bola vem para o goleiro Diogo Silva. Mais a roubada de bola do Jaderson, vem conduzindo o clube do Guilherme, o Jaderson, chega essa bola no Kelvin, a finalização desvio. Já preparado para fazer a cobrança, já autorizado, jogou no meio da confusão, Marcelo Rangel. Mais uma vez o clube do Guilherme subindo para o ataque, Kelvin, encarou o Brian Borges de novo, Kelvin, defende o goleiro Diogo Silva. Já aciona o Marco Antônio, o Manamano, ainda o Marco Antônio, ameaçou o cruzamento, a bola vem, passa, mas sobra do Ribamar, olha o Kelvin. Finalização, mais uma defesa do Diogo Silva. Da equipe do clube do Guilherme, por isso que a gente está vendo mais volume de jogo do Guilherme, porque está conseguindo recuperar essa bola, fazer a transição. Já autorizado, a cobrança, bola no alto, tentativa do Vanderson. Espere que continue assim. Tem o Vantagem Arbitragem, olha essa bola na frente para o Ribamar, vai ficar cara a cara com o Diogo, o Ribamar. Passa na frente do gol, essa bola e não entra. Mais uma vez no detalhe, recebeu na frente, colocou para a perna esquerda, bate cruzado, mas vai para fora. A melhor chance do jogo, hein Marquinhos? Melhor vantagem, conseguiu esse bolão, buscando o Pavane, vem para cima o Pavane, ainda ele. Aí, vem trazendo na frente do Ribamar, a chance do clube do Guilherme, nessa bola. Acompanhar o replay do lance, outra vez o Ribamar, enfiado, hein Pai? Ele faz tudo certo, né? Caprichosamente a bola não quis entrar. Ele faz duas traves, Marquinhos. Não, calma lá, ele faz tudo certo, mas aí na hora de levar o 10 na finalização, ele faz a movimentação, ele faz o facão, a diabo. As jogadas do Paíssego tem sido, sempre assim, essa bola vem na frente de novo para o Ribamar. Outra chance, cara a cara com o Diogo Silva. Vai ficando só para o goleiro da equipe do País Sandu. Ameaçou o cruzamento, o Edilson já vem para cima dele, bola para dentro da área. Marco Antônio, para o Jaderson de novo, a bola vem para o meio, chega a marcação do País Sandu. Mas já tinha um impedimento. Recebemos mensagem, olha esse lance aí, Bessa. E aí, Marquinhos? Não, não. Na verdade, é normal, o contato leve, não teve intensidade. Na verdade, o Ribamar, ele perde o tempo da bola. E a tela é limpinha para você, torcedor. Olha o escanteio do Edinho, fechado. Teve que saiu o goleiro Marcelo Rangel. Na Rino TV Bet Nacional. Olha o País Sandu, na frente, para o Biel. Passa do Nicolas, vem para o Edinho. Marcelo Rangel, a bola está viva aí. Da João Vieira para fora. Mas estava impedido o João Vieira. Mas aí está atento o Marcelo Rangel. E o João Vieira ali, meio que à frente. Que passe para o Raimann. Na frente, outra vez para o Ribamar. Vai ficar cara a cara, Ribamar. Chega a marcação do Vanderson para cima dele. Vanderson. Chega no Raimann nessa bola. Com liberdade, Raimann. Diogo Silva. Chega o Ícaro. Para completar, o Bruno Bispo. Prendeu. Edinho, foi para a linha de fundo. Sozinho. Perde a tomada de cruzamento. Passa o Pavane. E a bola vem nele. Pavane, cruzamento para dentro da área. Sai o Diogo Silva. Vem trazendo o Clube do Quim. O cruzamento vem no Ribamar. Passa nele. Mas ainda sobra no Kelvin. Ainda Kelvin. Foi para cima. Jogou na perna esquerda. Vem o cruzamento. Vai passando por todo mundo. Pavane. Bola no meio. Para o Robinho. Lançamento na frente. Mas o impedimento já está marcado. Para cima do Vinícius Leite. Você viu o que eu vi ali, Marquinhos? O Jaderson colocou a mão na coxa. Ele parece que sentiu nesse pique aí. E agora está no chão. Autorizado o Robinho. Vem para a cobrança. Bola no meio. Sobe. O Paulinho Curuá. Volta ainda. Na frente para o Brian Borges. Tentou chutar de fora. Agora é Dilson. Vai partindo. Agora para o cruzamento. O Nicolas deixou essa bola. Vai ficando viva. Vai no chute. Cruzado. Vai para fora. Vai para fora. Uma vez o cruzamento do Edilson. O Nicolas foi lá para ajeitar essa bola. Tentar o domínio. E ela volta de frente para o Robinho. E do jeito que deu. Mandou cruzado. Um lance de muito perigo. Nesses primeiros 10 minutos. O Remo até foi primeiro para o ataque. Mas depois aí. Ainda conseguiu chegar ali para balar peça. Vem o cruzamento agora do Brian Borges. Nicolas Marçal Rangel. Quando o adversário tem uma referência como essa. No caso do Nicolas. Vale a pena o nosso treinador. Por exemplo. Destacar um jogador. Olha Marquinhos. Tu não vai jogar. Mas esse cara aqui. A tua função na partida hoje é anular. Às vezes vale a pena isso. Destacar uma peça. Só para essa marcação. Mais uma vez no detalhe. O replay. O lance aí. Que ficou pedindo. Pediu o som. Muito parecido com o do Kelvin aqui. No primeiro tempo. Quando o Vanderson também. Dá a chegadinha. Faz o contato nele. Nada faltoso. Lançamento na frente. É o Lucas Maia quem pega essa bola. O cruzamento vem para dentro da área. Olha o Nicolas. Característica dele. Ameaçou o cruzamento. Cortou ainda o Ronald. De bola para dentro da área. Melhor. Para a recuperação. Renato. Chute bem de fora. Diogo Silva. Já acionando o Edilson. Cruzamento na área. Buscava o Nicolas. No desvio. Do Camisamos e do Paissandu. O Clube do Rimo no ataque de novo. Cruzamento. Vem. O Casmaia tira. Olha o chute de fora do Silas. Na perna esquerda. O Camisa 15 azulino. Já autorizado. Vem para a cobrança. Arrasteira. Vai passando na frente do Renato. Verde. Semifinal. Jogo de ida. Aqui Robinho na perna esquerda. Para o Marcelo Rangel defender. João Vieira. Aí Valsoares. Daí mandou de fora. Sobe demais. Linha de fundo. Tiro de meta. Para o Clube do Remo. Lá em Bragança. Aqui a falta para a equipe do Paissandu. Para dentro da área. Nicolas. Cabeceia essa bola. E o Raimann foi lá para completar essa bola. Bola para a Scant. Take. Na frente. Para o Robinho. Aí chega para o Ex-Ligace. A bola na frente. Para o Marcelo Rangel. Tranquilo. Volta para o João. Aí o Valsoares tentou espaço. Chute. Vem de fora. De novo para o Ronald. Vem outro cruzamento. Para dentro da área. Algo Silas. De cabeça. Sobe demais. Essa bola. Para ficar com ela. E aí. Não há tempo para mais nada. Fim de papo no Estádio Olímpico do Pará. Zero. Para o Clube do Remo. Zero também. Para a equipe do Paissandu.